Estou aqui em Paris, em uma missão. Eu sou campuseiro já de 6 ou 7 anos, né? E eu comecei, normal, ficando nas barracas e tudo mais. Mas a gente começou a fazer uns eventos piratas de madrugada. A gente botava lá no Twitter e fazia esses encontros com empreendedores. Uma delas é a Mariana Camargo, que hoje está no Moip. E ela acabou me apresentando para várias pessoas do ecossistema de startups de São Paulo. E isso abriu muitas portas para mim. E por fazer essa conexão que a gente fez lá na Campuse Party, hoje a minha vida, todas as coisas que aconteceram, foi trabalhar com inovação, com esse mundo de startups. Foi muito reforçado quando eu e minha equipe, a gente decidiu ir na Campuse Party, mostrar tudo o que a gente estava fazendo. Depois, quando lançou a área Startup and Makers, no ano seguinte, que eu comecei a fazer a co-curadoria, e depois agora a curadoria. E por fim, fui chamado para ser embaixador da Campuse Party. E hoje, assim, minha vida chegou nesse ponto de eu estar aqui em Paris, junto com uma missão do governo brasileiro, falando de inovação, porque, de fato, a Campuse Party mudou minha vida e pode mudar a sua também. E aí E aí E aí E aí